Olá pessoal, bem-vindos ao canal Andréa South Florida Life by Andréa Moreira. Hoje nós vamos mostrar a segunda parte do nosso passeio à Valência, Espanha. Na primeira parte nós enfocamos a cidade histórica de Valência. E nessa parte nós vamos mostrar para vocês a cidade, as artes e as ciências e outras coisas interessantes. Preparados para o passeio? Venham comigo! A cidade das artes e das ciências foi inaugurada em 1998. Foi projetada pelo arquiteto valenciano Santiago Calatrava, o mesmo que projetou o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. A cidade é composta por cinco estruturas. O oceanográfico é o maior aquário da Europa. Está dividido por habitats e zonas climáticas. Além de show com os golfinhos, você poderá desfrutar do restaurante submarino. A Ágora é uma estrutura metálica com um grande espaço interno que serve para dar lugares a exposições, convenções, eventos esportivos e concertos. Cruzando a ponte dá para observar a magnitude dessas construções. Você tem a opção de comprar as entradas juntas ou separadas. O valor do ingresso para três atrações fica em aproximadamente 42 euros por adulto. Aqui você tem as opções de alugar uma bicicleta ou mesmo esses barquinhos para navegar nessas águas bem tranquilas. O Museu das Ciências Príncipe Felipe é um museu interativo. As exposições apresentadas se referem à mudança climática, corpo humano, biometria, universo e expedições a outros planetas. Na parte de fora do museu tem esse café super agradável onde você poderá desfrutar da tranquilidade desse lugar. Dentro dessa estrutura em formato de olho, são realizadas várias projeções em 3D. Entre suas projeções destacam-se representações astronômicas, espetáculos de entretenimento e filmes relacionados com a natureza. De tudo complexo, esse é um dos lugares mais visitados. Para você visitar o Hemisférico, a entrada custa em torno de 9 euros. O Palácio de Las Artes Reino Sofia é um edifício que abriga a Ópera de Valência e é a sede da Orquestra da Comunidade Valenciana. São 14 andares acima do solo e 3 andares abaixo do solo. É considerada a casa de ópera mais alta do mundo. Daqui se observa perfeitamente a estrutura em forma de rabo de baleia. E chegamos ao Umbracli, que é um jardim com várias espécies de plantas nativas de Valência. O local é perfeito para caminhar e relaxar. Enquanto caminha, você pode apreciar a Galeria de Arte ao Ar Livre com esculturas de artistas contemporâneos. Aqui nesse local, são realizadas as melhores festas da Rua Ar Livre de Valência. O lugar fica tudo iluminado e recebe os melhores DJs do mundo. E quem disse que Valência não tem praia? Tem! Nós estamos em frente à La Playa de la Malva Rosa. A Praia de la Malva Rosa é bem linda e com areia bem fininha. Diferente das praias do Mediterrâneo, em que a areia é um pouco mais grossa. Possui um calçadão bem amplo com vários restaurantes. Todos servem a famosa paella valenciana. E é claro que eu tinha que checar a temperatura da água. E o resultado da brincadeira, eu e o Henrique com os pés molhados. Já era finalzinho de tarde e mesmo no inverno, nós vimos muitas pessoas caminhando no calçadão. E pareceu um lugar tranquilo e ideal para praticar esportes. Estamos em frente à estação Joaquim Soróia, aqui em Valência. E vamos nos despedindo dessa cidade maravilhosa. Estamos a caminho de Barcelona. Vamos pegar um trem da companhia Renfe, que é a companhia espanhola daqui. Um trem de alta velocidade. Espero que tenham gostado do passeio. E lembre-se, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deem um like. Para que a gente siga fazendo esse mesmo conteúdo para vocês. Tenham todos um ótimo dia. E vai! E vai! E vai! E vai! E vai!